E vamos agora ver se o amigo me deixa passar uma pecinha rápida, amigo. Deixe meia hora para tocar. Rápido. Ali ou aqui? Por causa do micro é melhor aqui. Mas ele nos vai ouvir a peça, gaita. Vai, então. Até o senhor vai. O Timanel cada terra é um gajo todo porreiro. E o Timanel cada terra é um gajo todo porreiro. Quando vem o povo de fora, ele é mesmo verdadeiro. E o Timanel cada terra é amigo de toda a gente. E o Fernando Mendes cada terra é amigo de toda a gente. Quando vem o povo de fora, ele fica todo contente. E oferece chouriço e vinho e presunto de fumeiro. E o Fernando cada terra é um gajo todo porreiro. E o Fernando cada terra é pau para toda a colher. Quando há baile na aldeia, ele também faz de mulher. E o Fernando Mendes cada terra é um gajo todo porreiro. Cumprimentos para os filhos, para a família, para os netos. Bem, anja. Obrigada. E para todo o mundo do Alcâmbara. Alcâmbara. Estarão do vídeo, viram? Mais ou menos, pronto, nos gostaram mais. Realmente, mas se não achar piada, tudo bem. Mas se é piada, subscreva, faça like, faça gosto. Faça o que quiser e veja os vídeos. Olha, 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 olha. É giro, é giro. Mais ou menos, acho que é giro. E o que por mim, like, 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 like. E junto, like, like. Então, não moram muito a fazer o coiso. Eu espero mais um caminho na entrega. O que é que faço esses likes todos? Sou jovem. Até logo, beijos de braço.